Fala pessoal, eu sou o JazzGhost, olha o foguinho, olha o foguinho Hehehe, legal demais Galera, nós estamos de volta em mais um episódio de Minecraft Aurora E eu vou começar já o vídeo de hoje, galera, meramente pedindo seu like Você que tá aí assistindo esse vídeo nesse certo momento, deixa seu joinha aí embaixo pra apoiar, ajuda demais Obrigado a todo mundo por deixar seu like mesmo, de coração E galera, nós vamos tentar fazer hoje o minério mais forte, que é melhor do que diamante Que é o set completo de Aurora em Steel Mas como vocês sabem, eu mostrei pra vocês, pra gente poder fazer o Aurora em Steel A gente precisa de vários minérios diferentes Eu já tenho aqui Cerulium, eu já consegui o Umbra, eu já consegui esse cristal aqui Eu já consegui o Moonstone, aí eu preciso desse cristaliningote e mais Auronionite Por isso, galera, eu estou aqui nessa torre maldita, que eu odeio Que eu vou ter que inventar aqueles Slimes do caramba Mas que aqui, galera, eu vou conseguir Pera aí, ó, já chega levando aqui, ó Feio, feio Eu vou conseguir mais ferramentas de Auronionite Pra poder derreter e conseguir os Scraps, tá ligado? Verdade Olha aí, ó, eu já consegui aqui alguns Scraps Mas mais pra frente eu vou conseguir, inclusive, ferramentas que eu posso derreter E conseguir mais Scraps assim Eu preciso, eu acho que de uns 8, mano Eu vou precisar de bastante engote, galera Eu poderia tentar ruxar Mas esses Slimes não vão me dar sossego, mano Pelo menos, é melhor eu tentar levar eles antes Que é mais seguro, tá ligado? Olha lá, os Slimes, vocês sabem, mano Vocês já viram, velho Com o desenho pra cima, os bichos é chato pra caramba, velho Mas aí eu venho aqui Já corro pra cá Vejo aqui que eu consigo, ó Ah, não tem nada aqui Porcaria O pobrema aqui, ó É esse andar, tá ligado? Vocês sabem, olha, olha Os bichos vêm pra cima igual louco, mano Se eu não vim fazer parkour aqui rápido, ó Não vai dar nem tempo de eu pular, quer ver? Deu, 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 deu Pula Caramba Isso, deu, deu, deu o tempo Deu o tempo, graças a Deus Que aí eu consigo quebrar o spawn dos malditos, dos Slimes Que fica aqui em cima, mano Olha que filha da mãezagem, mano Vamos pegar isso aqui, ó Pega isso aqui, ó Nossa, mas que ódio desse lugar aqui, viu? Esse cara aqui dá uma raivazinha Ih, 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 ih Meu Deus do céu Olha Não, não, não Se eu me jogar lá pra baixo eu vou ficar com muita raiva Quebra, quebra, quebra Quebra Nossa senhora Se eu me jogasse lá pra baixo Eu ia ter um treco aqui Não Terro Agora lasco Não, eu não vou morrer Eu não vou morrer Eu não vou morrer Eu desço as escadas tudo Mas vocês não me matam não, filho Eu vou lá pra baixo da torre Mas vocês não me matam Você entendeu? Aí galera Consegui bastante scrap já Consegui mais duas ferramentas de Auronite Que machado Pra me dar mais três cada um E eu tô guardando esses itens Que eu tô pegando aqui Ó, o Orb of Absorption E o Live Diving Rod Porque se eu derreter eles Eu consigo o Cristalino Ingote Que a gente precisa também Na verdade consigo os Shards dele Assim como eu tô fazendo Com todos os outros itens Agora Vamos tentar levar esse cara aqui O mais rápido possível Porque aí galera Eu consigo Acho que eu já vou de machadão aqui Calma Eu acho que é mais rápido aqui Porque aí O loot dele é muito bom, né, véi O loot dele é Pera, calma Preciso pegar uma machadada do zero nele, ó Aí, ó Aí dá dano Só que eu tenho que se afastar Porque o machado Ele demora um tempão, né Pra poder Dar a recarga dele Por isso que Às vezes não vale a pena Tanto você ter o machado Olha a demora Nossa Beleza, boa Ele vai começar agora A deixar Mandar Nossa, mandar Chuva de flecha Vocês sabem, vocês sabem Calma Quero comer Quero comer, quero comer, quero comer Beleza, boa Calma Olha, vou começar a dar saraivada de flecha Ou não, ainda não Calma Recuperou Isso, boa Agora vai Nossa senhora Meu Deus Meio de vida, meio de vida Calma Come, 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 come Podia tentar acertar a flecha nele Vai ser difícil demais Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Isso, boa Mais uma, mais uma flecha Mais uma flecha Calma Pronto Nossa senhora Saraivou, mas eu sobrevivi Duelo de flechas, galera Caraca Aí, beleza Vem aqui, pega os loot dele Mas o loot principal É a chave Aqui pra gente pegar todos os itens necessários A gente vem aqui de novo Destrava aqui E pega tudo que a gente puder De Aureonite Não vou nem olhar as outras coisas Porque realmente eu não vou Fica aqui, ó Chapniss 2 Latim Não, eu vou levar esse livro Eu falei que eu não ia levar, ó E esses Dwarfiel aqui E essa parada Eu vou precisar disso aqui Porque eu vou precisar de mais uma chave Pra poder ir para De novo a Dundia Que a gente foi no último episódio Mas o importante São essas coisas aqui, velho Vamos pegar esse trem aqui, galera Olha os nossos minérios aí, galera A gente tá quase conseguindo O Aurora Steel Só que agora, rapaziada A gente vai ter que ir Para a Dundia Também preta A Dundia da Aranha Que a gente enfrentou No último episódio Por quê? Porque eu não matei a Aranha, velho Na verdade Ela morreu Acho que é de sufocamento Então eu não consegui pegar Nem o troféu dela Que eu queria ter, é claro E também Ela não dropou Se eu não me engano Esse amuleto aqui Que me permite fazer A chave para a última Dundia Então a gente vai ter que enfrentar Ela de novo Mas o que acontece Uma coisa que pode ajudar a gente É o seguinte Eu consegui Ali naquela Dundia Um livro com Bane of Artropods Aranha é um artrópode Então eu posso botar aqui Na minha espadinha Boto na espada Ou boto no machado, hein, galera Acho que vou botar no machado também Ah, não tem jeito Então vai na espada mesmo Vai Bane of Artropods Vai ajudar um pouquinho Vai dar um pouquinho De dano extra na aranha Então vambora Vambora nada, ô animão Você esqueceu de fazer A chave da Dundia Vai para lá como, amigão? Como? Aê, agora sim Agora vambora Olha o tanto de Orb of Absorption Que eu consegui Nessa Dundia, galera É tanto que lotou Meu inventário Então a gente tem uma ideia Eu vou fazer aqui Uma fornalinha para mim Só para eu poder Derreter tudo isso aqui Aí eu junto E vira tudo Cristalino em gote E só ocupa um espaço Nooo Olha o tanto que eu consegui, galera Isso que eu nem terminei A Dundia ainda Eu nem terminei Armadura rosa Melhor que diamante Tá chegando, galera O pai tá saindo Na jaula É isso aí, galera Chegou a hora Só que dessa vez Eu não vou morrer para a aranha Eu que vou matar ela também Mano, eu acho que eu consigo Fazer com que ela não suba Por causa do punch do arco Vocês vão ver, ó Tem chance Vamos ver se vai dar certo Ó Não, ela ficou imune Droga Aí caiu Ah não, ela conseguiu subir de novo Que maldita, mano Beleza, ó A gente tem bem na Fartropods, galera Então só tomar cuidado A gente pode botar Eita, ela veio Ela veio para cima? Não Calma Sai O punch vai me ajudar Calma Aqui, ó Eu tenho muita Eu tenho Toma aqui, ó Toma Toma Calma, calma Calma, calma Toma aí Essas aranhazinhas Que são as mais chatas Nossa Ela me atraiu para ela Não, não, não Sobe não Vai subir não Calma, calma, calma Vai subir não Toma, toma o punch Quem tá me batendo? Ela tá me batendo ainda Mas que ódio Tinha uma aranhazinha Eu não vi Agora é só não deixar chegar perto, galera É só não deixar chegar perto Não chega perto Vai punch Vai punch Não, não, não Isso, caiu, caiu Não, ela não caiu, mano Mas que ódio Come a carne Come a carne que é mais segura Come, 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 come Pera, pera, pera Dá a voltinha aqui Até eu recuperar um pouco a minha vida Eu vou morrer não Não tem nem como eu fugi, galera Eu acho Calma Vai, vai batendo e girando Não dá não Não dá não Não dá não Calma Eu preciso recuperar a minha vida Calma Come, come, come Demora demais É comer É isso Bota fogo, bota fogo Sai Pega fogo todo mundo Pega fogo todo mundo Mano, que doido Esse ataque do escudo Pega fogo Cabaré Pega, pega, pega Pega fogo Pega fogo Aí Não tá adiantando muito não Mas tá bom Tá bom Essas aranhazinhas aqui, viu Os bichos chatos O bicho já subiu Já tá soltando mais aranha É brincadeira Eu tô tentando acabar com as aranhas Ela tá soltando mais aranha Você tá doido Aí fica difícil demais Calma O bicho já tá aqui já Vai, morre Morre Nossa, é difícil, viu É difícil, viu Errei Errei a flecha Matei uma aranha aí No meio do caminho Nossa senhora Calma Vai, vai pro fogo Pega fogo Pega fogo Quase lá, galera Pega fogo Tomou Na jabiraca Quase lá, galera Vai Só mais um peidinho Aí Matamos Agora ela dropou O sangue que eu precisava Pega fogo Se estudo Seus bichos do capiroto Pega fogo Pega fogo Ó, o aparelho pegou fogo por quê Anda Vou botar fogo no cestudo Aranha boa Ó, é a aranha pegando fogo Mentira, galera Isso atrapalha a pirâmide alimentar Da cadeia alimentar da natureza Eu acabei de falar uma atrocidade Não acredito no que eu falei Ainda bem Mas A gente conseguiu os dois itens que eu queria Galera, tá aí, ó Spider Mother Trophy É uma pena que essa parada é tão pequena E a gente não pode colocar ela no chão Nem nada Ela não é nem um capacete, tá ligado Porque fica Parece um pouquinho um capacete Mas não é Podia poder colocar no chão, mano Como se fosse o ovo Vender Dragon, tá ligado Mas a gente conseguiu também, pessoal Esse Dark Amulete aqui Pra gente poder fazer a chave A gente precisa desse bloco aqui, ó Moon Gem Que eu ainda não sei como é que a gente consegue E um cristal Eu acho que a Moon Gem a gente consegue na entrada lá Que eu falei da Dungeon Entendeu? Vou pegar aqui um Cerulengote Que eu tô precisando É bom É bom demais Tem esse encantamento aqui Não sei se vale a pena pegar Estou com preguiça Pra ser sincero Estou com muita preguiça Só sharpness Ah, sharpness 2 Essa aqui tá com quanto? Posso botar nela, né? Nessa espada aqui também Agora eu acho que chegou a hora, galera A gente consegue fazer Ih, deu bom demais, mano A gente consegue finalmente fazer Armadura melhor que diamante A gente vai pegar aqui Aurorian Ingot Beleza Pega 6 E aí a gente vem aqui agora Pega mais 6 Torramos tudo Torramos Mas... Ah, não, torramos não, velho Calma Tem que fazer mais aqui, ó Tem que fazer mais Minhas contas aqui Nossa, eu tô bom de conta hoje, hein? Agora sim, ó Pronto Agora sim eu tô rei tudo Não sobrou nada Sobrou 2 cristalinos em gote Pra contar a história Mas a gente consegue fazer, galera A armadura de Aurorian Que é melhor do que diamante Ela é meio rosa Meio roxo, né? Bem interessante Bem bonita Então tá aí, galera Tá feitinha Bom demais a conta Vem cá, ó Vocês me foram útil Mas me deram muito trabalho Tá? Não preciso mais de vocês Ah não, aí não Aí agora, gente Pode aproveitar que a gente tá no level 42 Sem muito XP Pra poder encantar esses livros aqui Que a gente conseguiu ao longo da jornada Então, por exemplo, galera Tem uma espada aqui, ó Um encantamento pra espada Com sharpness 2 Lightning 1 E loot 1 Ele é muito bom Eu vou dar aqui pra nossa espada mesmo Que é a que a gente tá utilizando Beleza Olha aí, ó Ele vai ficar sem sharpness, mano Porque eu inventei de dar bem na fartropa Mas tudo bem Porque eu acho que o lightning vai ser bom Contra o boss final Que nem eu venho falando Aí, por exemplo Tem aqui com o Protection 4 Livro de Protection 4 Eu vou dar aqui pra esse E vou dar o Tornis também Tá? O Tornis é uma boa A gente pode pegar aqui Essa calça E dar o Protection 1 pra ela Beleza, ó Já dá uma encantadinha boa E a gente consegue vestir E aí, ó Galera Olha que belezura Armadura nova, ó Maluco Agora sim a gente tá bolado Bonito, hein? Aí agora, galera Chegou a hora da nossa reta final A gente tem que ir Para a última dungeon Até porque é só lá Que eu vou conseguir craftar de fato A chave pra abrir ela Que eu preciso desse bloco Mugem E eu só consigo nos pilares da ilha Que tem o... Esse templo, tá ligado? Mas antes, vamos lá, galera Eu vou novamente quebrar A minha foice aqui Pra eu conseguir fazer bastante pão azul Porque... Pão azul é a marca registrada Dessa série Ô mano Mas que caramba Eu ando, ando e ando E não acho essa bodega velha, Zé Era pra ele estar flutuando Era pra ser um templo no céu Flutuando Estilo a Éder Bonitaço Mas eu ando Eu ando Eu ando E não acho Porcaria nenhuma Toma merda Galera O padre é o seguinte Eu adoraria terminar isso aqui Com um final épico Emocionante Olha lá, galera Eu vou... Giro a câmera pro alto Tá lá O templo Flutuando no ar Esperando pra gente poder desafiar ele Ia ser lindo Ia ser doido Mas não é essa a realidade A realidade é nua É crua E cruel O que que ela faz? Ela não aparece pra gente A gente anda 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 E o treino aparece Então, é isso aí Eu tenho novo vídeo de hoje Próximo episódio Se Deus quiser Eu vou estar na porta desse tempo A gente vai zerar ele E assim A gente termina A nossa linda minissérie Minecraft Aurora Por favor, meu parceirinho Deixe seu like pra apoiar a gente Tá sendo cansativo pra caramba Dar todos esses quilômetros Eu não tenho pena pra isso não, gente Eu não tenho pena pra fazer Esse tanto de exercício, não Mas deixe seu like Eu vou ficando por aqui Até a próxima Falouzinho Pro último episódio De Minecraft Aurora Tchau